Nas últimas semanas aumentou muito o número de pessoas nos cais da capital. Além de casos de dengue, uma virose atinge a cidade. E para piorar esta situação, o atendimento médico não é suficiente para atender todo mundo. Faltam profissionais de várias áreas da saúde e a população reclama. Quem procurou atendimento no cais do bairro Goiá foi informado que não tinha médico suficiente para atender. Já tem umas três horas que eu estou andando aqui por Goiânia, que eu moro na cidade de Jardim. Procurei mais próximo da minha casa, que é no bairro Goiá. Cheguei lá, tive a notícia de que não tem médico nem hoje e nem amanhã. Edson está com dengue e não aguentou esperar. Veio até o cais do Jardim América. As três horas mais ou menos que nós está procurando atendimento médico aí, eles não atendem a gente. E que para a gente caça outro posto, que lá não estava atendendo. Infelizmente, tem gente que não pôde procurar outro cais, porque estava sentindo muita dor. Como a Chayene, que está grávida e ainda não foi atendida. Estou meio sentindo dor demais no pé da barriga, não tem médico aqui, só tem um médico aqui no plantão. Não, se for agora rapidinho, rapidinho deles, eu estou sentindo dor, já tem quase uma hora aqui. Além de poucos médicos, faltam também funcionários. Quem chamava os pacientes era o único médico de plantão. Eu sou médico, claro, estava lá. A senhora que levou duas facadas ali, já parei. Mas só tem o senhor para atender? Não, só tem o senhor para atender. O Belchior veio do cais do Novo Horizonte, porque não tinha nenhum médico atendendo. O cais não tem pediatra, só para a minha agência mesmo, caso muito sério. Recepção lotada do único cais que faz plantão para atender toda a região noroeste de Goiânia. Além da falta do médico clínico geral, faltam também enfermeiros e pediatra. Os pacientes estavam agitados por causa da demora e ficaram indignados que só começaram a chamar quando a nossa equipe chegou ao local. Montar uma empresa de reportagem em cada hospital para resolver o problema. Rapidinho resolve.